A estimativa da sociedade rural é de que 550 mil pessoas passem por aqui durante os 10 dias de evento. Mas, por enquanto, a correria mesmo é contra o relógio, já que faltam 7 dias para que abram os portões. Aos poucos, o parque vai ficando com a cara da Espoengá. O tema deste ano é Apresentando o Agro que Transforma o Brasil. Esses são alguns dos estandes dos 1.300 expositores que vão participar desta edição. Essa estrutura aí é uma das grandes novidades do Parque de Diversões. E, pelo visto, este ano a diversão está garantida. Como vocês podem ver, o jeito por aqui foi colocar uma música para animar o serviço. E o Júlio César, que trabalha na Espoengá já há 4 anos, é sempre igual? Você traz aqui a musiquinha para animar? Sempre igual, tem que animar, né? Porque o serviço é estressante, é cansativo, daí tem que pôr uma música para animar um pouco o pessoal. Tem bastante coisa pela frente ainda? Tem bastante coisa ainda. Estamos no começo aqui. Até o dia da entrega vai ser bem puxado, bem trabalhado. Para o Júlio César, essa época do ano é a melhor para ganhar uma renda extra. Aqui, com certeza, dá. É um bom dinheirinho no bolso. E claro que não podiam faltar os animais nesta reportagem, né? Os cavalos estão em boas mãos, sendo preparados para a feira. A gente está aqui hoje para fazer um tratamento com ozonoterapia e laser terapia, para ele ficar zerado, para poder correr a classificatória do rodeio, eliminatória. E, se Deus quiser, na grande final, que vai acontecer sábado e domingo do segundo final de semana. Para os tutores de cavalos que vão participar da Expo Engá, a veterinária dá a dica. É super indicado em trabalho em animais que participam de provas equestres, super indicado em tratamentos que antecedem a prova. E, se alguém quiser fazer, é bem importante e ajuda bastante no físico do animal. E, se você quiser, é bem importante e ajuda bastante no físico do animal.